Olá gente, graças e paz, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje eu vou trazer aqui uma dica de dicionário ou léxico, é esse aqui, léxico grego português do Novo Testamento, baseado em domínios semânticos da SBB. Essa capa dele é uma capa, na verdade a capa dele é uma capa vinho, mais ou menos igual a essa aqui, certo? Só que ele veio com esse papel e aí o que foi que eu fiz? Peguei e encapei com plástico, coloquei o papel mesmo, né? Então, a gente pensa que a capa é essa, né? Mas não é essa aqui, é só uma capazinha que vem, é um papelzinho que vem de proteção na embalagem. E eu peguei, utilizei aí e fiz dela uma capa, até mesmo para poder preservar mais ainda a capa original dela, né? Então, é um léxico, para quem não sabe um léxico, é um dicionário, né? É um dicionário, no caso desse aqui, grego e português. Então, você vai procurar as palavras no léxico em grego, não em português. Como você vê aqui, as palavras em negrito, aqui em grego, e aqui você vai ter a explicação, tá certo? Então, para quem estuda mesmo o grego, é indispensável, logo esse aqui que diz ser o melhor, é o melhor léxico que nós temos, grego, no Brasil, tá certo? Então, vamos ver rapidinho como a gente procura uma palavra dentro dele, porque eu tive os pedidos aqui de uns inscritos, né? Me pedindo como que a gente encontra as palavras, porque eles acharam muito difícil. Isso aqui, ó, ele é traduzido por Wilson Schoes, e tradutor da SBB. E aqui vem aquela introdução, né? Como usar esse dicionário. Então, a gente tem uma introdução aqui, ó. Tem também um prefácio. E aqui, sim, nós vamos ver uma introdução gigante. Gigante, onde ele vai dar todas as instruções, todas as dicas de como usar esse material, que é um material realmente fantástico, fantástico mesmo. Eu tenho outros léxicos aqui também, mas eles são em ordem alfabética, né? Eu vou ver se eu encontro aqui um aqui. Bom, esse léxico aqui, ele é o do Dunker, e ele já é em ordem alfabética mesmo, né? Claro, em ordem alfabética do grego, tá certo? Qual a diferença dele para esse outro aqui? É porque esse daqui, você vai procurar nos domínios semânticos, ou seja, em uma ordem de categoria. Por exemplo, animais, plantas. Então, você vai procurar todas as palavras que fazem parte desse domínio ali de plantas, ou de animais, etc. Você vai encontrar várias palavras. Aqui, nós vamos ter, ó, só que é o seguinte, ele tem duas formas para se procurar os termos. Primeiro, nós temos aqui, em ordem alfabética grega, tá certo? Lista dos verbetes em grego. Então, nós temos aqui, em ordem alfabética. Então, você pode procurar, na ordem alfabética, como os outros léxicos. Só que tem que ser aqui, você tem que vir aqui, nesse índice. E você pode também procurar, como eu falei, né? Na lista de domínios. Aí, aqui, já é um outro tipo de procura. Exemplo, você vai ter aqui, ó. Por exemplo, aqui são os domínios. Você tem aqui os animais, plantas, como eu falei, né? Gente, pessoas, seres e poderes sobrenaturais. Então, você vai pegar essas palavras e vai nas páginas que ele vai indicar. Quando você acessa a página, você vai ter esse grupo aqui e vários termos que vão estar ali, no caso, né? Desenvolvidos em cima desse domínio semântico aí. Tá certo? Mas, vamos ver aqui, no caso, ó. Dois animais. Ele vai me dizer aqui que está na página 35. Então, eu vou ver a página ali, 35. E vou ver aqui. Animais. Ele vai me dar vários termos de animais em grego. Vários tipos de animais. Então, você tem essa página, essa outra página aqui, essa daqui. todos com termos gregos, aonde está no... no campo dos animais, não é isso? Olha só a quantidade aí, ó. Aves. Os tipos de aves. Répteis. Insetos. Está bem dividido. Daqui você já tem os alimentos e condimentos. Aqui já é um outro campo semântico já. Está certo? E isso aqui você vai ver aonde? Lá naquela lista. Na lista de domínios semânticos. Está certo? Agora, se você quiser procurar por ordem alfabética, então você vai vir para cá. Está certo? Por exemplo, eu uso mais esse daqui, né? Hoje, hoje eu uso mais esse. No caso aqui, ó. Está aqui as palavras na letra alfa, que é, né? Vamos supor, é o ar no grego, né? A letra alfa. Então, você tem aqui, ó. Todas as palavras que começam com alfa. Você tem muitos verbetes aqui. Aqui a terceira palavra, que é o abaddon. Ele vai me dar um número. Esse número aqui, ó. Só para poder mostrar. Ele não é a página. Ele é um código. Porque a página, a página são nos domínios semânticos. Lá ele dá as páginas. Aqui ele dá um código. No caso aqui, é o 93.2. Então, aonde que eu vou achar esse código? Aqui no canto. Aqui no canto, ó. Está certo? Deixa eu ajeitar a câmera. Aqui no canto. Então, eu vou caçar o número 93.2. Vamos lá. 83.4. 89. Deixei até marcado aqui. Não lembrava. Então, 93.2. Onde vai estar a palavra abaddon? Está aqui, ó. Abaddon. E aí ele vai trazer o significado de abaddon. Está certo? Então, aqui você vai procurar, como eu falei, né? Em ordem alfabética grega. E aí, meu amigo, você, ó. Você tem termos aqui, ó. Aqui ele vai dar uma explicação bem grande. Outros, assim, nem tanto, mas isso é normal de todo material. Está certo? E aí você tem. É o melhor léxico que nós temos em língua portuguesa, né? Ou seja, do grego para o português. É esse daqui. Domínios semânticos. Da SBB. Então, gente, é isso aí. É só você aprender a forma de procurar as palavras. A gente tem dois índices, como eu falei aí. E você, depois que você aprender a usar esses índices, aí tudo se torna mais fácil. Está certo? Então, esse foi o nosso vídeo. Mais uma dica mesmo. Não é nem um review, não. É uma dica de como usar o domínio semântico da SBB. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.